E aí E aí Tu só pra te amar Amar Fazer o mundo E sonhar Sonhar Amar Fazer o mundo E sonhar Ah não, 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 não Deixa aí Deixa eu começar de novo Ok? Deixa eu começar Chamadão Estremecer Um beijo de um Também eu me lembro A vida de prazer Seu povo A voar Fazer meu Meu mundo Amar Amar Fazer meu Meu mundo E sonhar Meu mundo E sonhar Bate 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 Você vai cansada Não, 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 não Deixa eu ir Abre a bola, rainha! Abre a bola, rainha! Abre a bola, rainha! Abre a bola, rainha! Tu vai até lá com a boca, que é bom! Ficou! 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 Bola dessa casa e do seu amor Ficou! Tá de praia, nunca! Olha lá, calma! Uma ouça de amor O que?! O que?! Nem tu em que atrapalha! Vai, canta! Ah, pode eu estar fazendo no fim, já, ó! Minha mesa lá que tá filmando! Tu não atrapalha! Porra, meu! Deixa na f... Tá com a dobra! Obrigado.